E o fogo eterno, ele queima enquanto há matéria. Uma vez que a matéria se extingue, o fogo acaba. Isso acontece hoje com um papel. Você coloca fogo num papel e vai queimar enquanto houver matéria para ser queimada. Uma vez que o papel se queima, o fogo se apaga. Isso vai acontecer com os ímpios. Eles irão queimar no fogo. Agora, Jesus também ensinou de que o juízo ou a condenação ou castigo vai ser de acordo com as obras. Então, haverá pessoas que serão queimadas rápidas e haverá pessoas que queimarão um pouco mais. E o último que vai queimar mais tempo é o originador do pecado, o próprio Satanás. Mas uma vez que todos foram destruídos, diz o profeta Malaquias que não vai restar nem raiz e nem rama. Não vai sobrar nada. Só que este mesmo fogo que destrói os ímpios e queimará todas as obras sobre este planeta, vai criar um novo céus e uma nova terra. Olá, meus amigos e irmãos. A graça é a paz de seu Jesus. O que vai acontecer antes, durante e depois do milênio? Na mensagem de hoje estaremos estudando o livro do Apocalipse com o pastor Arito Oliveira e iremos estudar a respeito desse assunto que é bastante interessante e importante, que é o milênio. Desde já quero convidar os irmãos a pegar sua Bíblia para que nós possamos estar estudando juntos o capítulo 20 do Apocalipse e estar aprendendo mais a respeito do milênio. Pois apesar de muitas pessoas terem feito um estudo bastante aprofundado a respeito do capítulo 20, alguns delas ainda têm algumas dúvidas a respeito do milênio. Nesse vídeo de hoje, creio que muitas delas serão esclarecidas. Por isso é importante que você assista esse vídeo até o final. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever no canal. E se você gosta deste tipo de conteúdo, então peço que você deixe o seu like no vídeo e também compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Fazendo isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde e fique agora com o vídeo. Quais serão os eventos que vão marcar o início desse período de mil anos? Vamos começar por eles. Eventos no início do milênio. Palavras do Cristo. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória. Guarde a palavra aqui. Ele vem, trono, glória. O que vai começar quando Jesus voltar? O reino da glória. Nós estamos no reino da graça. Reino este que foi inaugurado, quando Ele disse na cruz, está consumado. Ao morrer na cruz, Cristo inaugurou o reino da graça. Agora Ele vai voltar para inaugurar o reino da glória. E aqueles que o crucificaram, que não acreditaram no seu amor, que não acreditaram na sua salvação, diz o Apocalipse 1, 7, que eles vão acordar para vê-lo estabelecer o reino da glória. E eles perderam a chance. Eu oro para que você não perca a chance. Porque tem muita gente perdendo a chance. Chance de vida eterna. Então, quando Cristo voltar, Ele vai estabelecer o reino da glória. e este evento, a parousia, um termo grego, para a volta dEle. A parousia é que vai inaugurar os mil anos. O que mais vai acontecer? No início do milênio, Cristo volta. E assim que Ele voltar, o apóstolo Paulo escreveu, Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão? Primeiro, quando Cristo voltar, os mortos vão ressuscitar. Mas, pastor, então, a minha tia que morreu, em Jesus, não está no céu? Não. Está na terra. O meu pai, que morreu crente, não está no céu? Não. Mentiram para você. Mentiram. Não está no céu. Está na terra. E quando é que as pessoas, que morreram em Cristo, vão receber a vida eterna? Quando Jesus voltar. Paulo está dizendo, Ele vai descer dos céus. E quando Ele descer, os mortos vão ressuscitar. O que mais vai acontecer? Paulo achava que Ele não morreria. E Paulo escreveu assim, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. O que é a palavra arrebatada? Tomado. Deus vai tomar os salvos que estão vivos. E vai levá-los entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Pastor, então a igreja não vai ser arrebatada? Não. Mentiram para você. Contaram mentira. A igreja não vai ser arrebatada. Todos os salvos serão arrebatados ao mesmo tempo, quando Jesus voltar. É o que Paulo está dizendo. Agora, você é livre para acreditar no que você quer? Você é. A nossa vida é feita de escolhas. Todo dia a gente escolhe. Então, você quer escolher acreditar no arrebatamento secreto? Você pode. Agora, tem base bíblica? Não. Não tem. Então, todos os salvos, serão transformados. Essa transformação, nós chamamos de, glorificação. O que é glorificação? É a transformação desse corpo mortal, num corpo imortal. deste corpo corruptível, num corpo incorruptível. Isto é glorificação. Quando ela se dará? Quando Jesus voltar. E o que mais vai acontecer? Aos ímpios. Os ímpios não vão ser glorificados. Paulo diz assim, Então, de fato, será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Os ímpios que não morrerem nas pragas, muitos morrerão nas pragas, mas aqueles que sobreviverem às sete pragas, morrerão na volta de Jesus. E não vai ser uma morte boa, porque o Apocalipse 6, 14, 15, 16, diz que eles vão fugir desse evento, e vão até pedir aos montes e aos rochedos que os sepultem, porque é melhor morrer do que contemplar a glória do Cristo que volta. E por que tanto medo? Porque eles perderam a chance. Porque eles não tomaram a decisão enquanto precisava ser tomado. Porque eles procrastinaram. Essa é uma palavra terrível. Procrastinação. Eles procrastinaram a sua entrega a Cristo, ou o seu crescimento espiritual, a sua vida, ao lado de Jesus. E o mesmo poder que destrói os ímpios, destruirá toda a obra edificada nesse planeta. Tudo vai ser destruído. A volta de Cristo vai aniquilar com toda a construção humana. não vai ficar nada. Vai ser tudo destruído. O profeta Jeremias, em visão, foi até esse momento. E lá no capítulo 4 de Jeremias, ele disse, olhei para a terra e ilas sem forma e vazia. A expressão do profeta é a mesma de Gênesis 1. A terra estava sem forma e vazia. O caos. O caos vai habitar esse planeta. E por quanto vai durar esse caos? Mil anos. O que mais vai acontecer? No início do milênio. Apocalipse 20, 1 e 2. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. E o prendeu por quanto tempo? Mil anos. Satanás vai ficar preso mil anos. Essa prisão, pastor, é literal? Não, não é literal. Ela é circunstancial. Por que o diabo vai estar preso? Porque o grande trabalho do diabo é enganar as pessoas. É enganar, levar ao pecado e à destruição. Como os salvos vão ir para os céus e os ímpios morrerão, não vai ter ninguém mais para ele tentar. Então, essa cadeia de circunstância significa que ele vai estar preso. Por quanto tempo? Por mil anos. E ele vai ficar com os seus demônios aqui nessa terra. Mil anos. Esses são os eventos que marcam o início do milênio. Jesus volta, os salvos são transformados, os ímpios, os que estiverem vivos morrem, os mortos continuam mortos, Satanás é preso e a terra vai estar desolada e vazia. Um caos. Mil anos. E durante o milênio? O que vai acontecer? Satanás continua preso aqui na terra. E o Apocalipse 20, verso 6, diz assim, Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Jesus falou de duas ressurreições na Bíblia. João 5, 28 e 29. Ressurreição da vida e ressurreição da condenação. A primeira é a da vida. Então, João está escrevendo, Feliz e santo é quem participa da primeira ressurreição. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e vão reinar com Cristo por quanto tempo? Mil anos. Então, nós vamos começar o reinado. Nós seremos príncipes e princesas nesse reino que Deus vai estabelecer, o reino da glória. é por isso que Jesus nas sete promessas do livro do Apocalipse, em uma delas, ele diz assim, ao vencedor, dar-lhe-ei, sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu pai no seu trono. Nós vamos sentar em tronos lá nos céus e vamos reinar por mil anos ao lado de Jesus. Como é que vai ser isso, pastor? Eu não sei. Mas é melhor tudo que você imagina. E os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os mil anos. Os ímpios continuam mortos, todos na sepultura. O caos permanece na terra. E então, Apocalipse 20, 11 diz, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. 20, 12 vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, se abriram os livros. Ainda outro livro foi aberto, o livro da vida. E os mortos foram o quê? Julgados segundo as obras conforme o que se achava escrito no livro. Esse juízo de Apocalipse capítulo 20 versos 11 e 12 é o juízo dos ímpios. Nós chamamos esse juízo de comprobatório. Por quê? Porque eles não serão julgados para então saber a sentença. Eles já estão condenados. E o que é que os levou à condenação? O fato de não aceitarem a Cristo como Salvador. então esse juízo ele é executado pelos anjos e pelos salvos. E ele tem apenas uma finalidade. Deixar patente para o universo inteiro porque é que o João ou a Maria se perderam. Só para isso. Por que é que eles se perderam? Eles não estão aqui no céu reinando com Cristo. Por que não estão? Os livros vão dizer. Porque eles não aceitaram a Cristo. Porque eles não abandonaram o pecado. Porque eles não viveram a sua experiência religiosa com Cristo. É por isso. Então essa segunda fase chamamos de juízo de comprovação. A primeira fase ela ora está acontecendo. E todos nós que um dia aceitamos a Cristo estamos sendo julgados. Essa é a segunda fase. Juízo de comprovação. Os livros de registro serão abertos. E então quando nós chegarmos aos céus e se lá não estiver uma pessoa que você ama quando você consultar toda a vida dela palavras atos e pensamentos então você vai declarar que Deus foi justo em salvar estes e condenar aqueles. Porque finalmente eles não quiseram. Recapitulando durante o milênio os salvos estão no céu fazendo duas coisas reinando com Cristo e julgando os ímpios. Pedro disse assim não sabeis vós que haveremos de julgar os anjos até os anjos caídos nós iremos julgar. Os ímpios continuam mortos Satanás continua preso e a terra continua desolada. Agora quais são os eventos no final do milênio? E agora nós chegamos num tempo da profecia até o limite aonde a profecia nos leva. Qual é esse limite profético? O final do milênio. Limite profético de tempo o final do milênio. O que vai acontecer nesse final do milênio? Apocalipse 20 verso 7 Quando porém se completarem os mil anos Satanás será solto de sua prisão. Ora o diabo vai ser solto. Por que o diabo vai ser solto? porque ele vai poder exercer mais uma vez sua função de enganador. Olha o que diz o Apocalipse Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Quer dizer que completos os mil anos os ímpios ressuscitarão. E o que o diabo vai fazer então? João viu descer a cidade santa. Ela desceu dos céus de onde ela está hoje lá no terceiro céu e ela desceu para este planeta. João escreveu assim Eu veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheia dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo vem mostrar-te a noiva a esposa do cordeiro e me transportou em espírito até uma grande elevada montanha e me mostrou a santa cidade Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. João viu a cidade santa descer e quando ela pousou sobre a terra o diabo vai tentar assaltar essa cidade e ele agora vai reunir Gog e Magog são expressões do livro do Apocalipse capítulo 20 para referir-se aos inimigos de Deus e o diabo vai reunir Gog e Magog a fim de assaltar a cidade que desceu dos céus ele vai convencê-los de que eles têm poder bélico para enfrentar essa cidade e eu não sei como isso vai acontecer mas ele vai convencer eles serão convencidos e a palavra de Deus diz que ele vai sair a seduzir as nações que há nos quatro cantos e o número destes é como a areia do mar todos os perdidos de todas as eras estarão diante de Satanás ele vai reunir um exército e o diabo vai convencê-los de que eles podem assaltar a cidade e o que diz a Bíblia marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida eles vão chegar até fazer o cerco onde as principais estratégias militares do tempo da Bíblia eles vão até rodear a cidade mas quando eles fizerem um cerco e tentarem invadir a cidade Deus vai efetuar o seu ato estranho e qual é o ato estranho de Deus? destruir o ímpio e a Bíblia diz assim fogo dos céus porém desceu fogo dos céus e os consumiu este fogo aqui a Bíblia chama de fogo eterno e aqui eu vou abrir mais um parêntese para você que nos assiste tem gente por aí ensinando que os ímpios vão arder eternamente no fogo mentiram para você isso não é bíblico nenhum ímpio vai arder eternamente no fogo sabe por quê? porque Deus é amor até em seu juízo ele executa com misericórdia imagine você nós vivemos num universo perfeito como poderia ser perfeito esse universo se em algum lugar do universo as pessoas que nós amamos estivessem lá em tormento eterno isso não coaduna com a ideia de um Deus de amor não existe essa história de gente queimando por toda a eternidade mentiram para você isso não está na bíblia agora o que está na bíblia é que esse fogo é eterno só que na bíblia a palavra eterno não é eterno só na duração é eterno nas consequências e muitas vezes não na duração mas na consequência você quer ver uma prova disso? abra sua bíblia aí no livro de Judas e você vai ver eu não sei se no versículo 7 ou se no versículo 9 Judas só tem um capítulo lá diz que Sodoma e Gomorra foram destruídas e estão postadas como prova do fogo eterno Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo eterno e cadê? está queimando aonde? em lugar nenhum porque o fogo eterno ele queima enquanto há matéria uma vez que a matéria se extingue o fogo acaba isso acontece hoje com um papel você coloca fogo num papel e vai queimar enquanto houver matéria para ser queimada uma vez que o papel se queima o fogo se apaga isso vai acontecer com os ímpios eles irão queimar no fogo agora Jesus também ensinou de que o juízo ou a condenação ou o castigo vai ser de acordo com as obras então haverá pessoas que serão queimadas rápidas e haverá pessoas que queimarão um pouco mais e o último que vai queimar mais tempo é o originador do pecado o próprio Satanás mas uma vez que todos foram destruídos diz o profeta Malaquias que não vai restar nem raiz e nem ramo não vai sobrar nada só que este mesmo fogo que destrói os ímpios e queimará todas as obras sobre este planeta vai criar um novo céu e uma nova terra essa terra será purificada e a beleza edênica voltará a ser uma realidade e nós conheceremos a beleza original do Éden porque Deus criará todas as coisas você quer habitar nessa cidade você quer morar nesse céu que Deus está preparando para mim e para você então existe só uma condição Jesus falou assim vinde benditos de meu pai entrar na posse do reino que vos está preparado desde quando desde a fundação do mundo e por que pastor desde a fundação do mundo porque Deus é atemporal lá no início ele já havia enviado o filho é por isso que em Apocalipse 13 e 8 diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo lá no início já estava ideado um céu uma cidade maravilhosa para que nós habitássemos lá no início Deus já sabia como terminaria o grande conflito e só tem uma saída para mim e você para todos nós escaparmos do fogo eterno é nos colocarmos nas mãos do Senhor nos colocarmos nas mãos do Cristo deixa eu falar com você que está me assistindo na internet você não acreditou no que eu falei né bom você pode você tem o direito de duvidar agora eu oro para que você abra o seu coração a influência do Espírito e que você busque na sua Bíblia ver se de fato as coisas são assim porque se você duvidar do que eu estou ensinando e não tirar a prova dos nove não investigar por si mesmo esses assuntos você corre risco de perder o maior presente que o céu prometeu ao Senhor a vida eterna se você gostou do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu like e também compartilhar o vídeo que Jesus te abençoe e até a próxima tchau